Eu sinto que é mais um problema de percepção do jornalismo. Podemos ter essa dupla visão. As notícias dos mídias tradicionais podem estar um pouco mais, como disseste, requentadas, por um lado, por outro lado, podem estar mais apuradas. O fact-checking é mais apurado nestas notícias, porque há uma verificação da informação que é mais apurada, é mais morosa, e à partida queremos acreditar que tem mais qualidade nesse aspecto. Por outro lado, e isto eu falei também na minha dissertação, com a era da informação, nós vivemos nesta coisa do paradigma da imediatez. Queremos tudo para ontem, tudo para ontem. Queremos já saber as notícias na hora. É legítimo, porque nós movemos à velocidade da luz hoje em dia. Mas as pessoas também têm de perceber que em termos de informação, o trabalho de jornalista, nem sempre se pode mover nessas exigências. E foi um dos problemas que levantei na minha última investigação. Há, de facto, este paradigma. Guerreia muito com as exigências do jornalista. Mas, e agora saltando um pouco mais, é inevitável que tenhamos de esperar um pouco mais de informação. É inevitável que as pessoas também tenham de perceber que se querem ter acesso à informação, têm de esperar que as coisas sejam verificadas. Porque hoje em dia temos uma multiplicidade de fontes. Por vezes, do ponto de vista do jornalista, pode ser complicado verificar, e é complicado verificar. Se chega uma notícia, por exemplo, de uma agência de informação, ou de um site qualquer, às vezes é complicado ver a veracidade e verificar, e isso leva tempo. Enquanto também, na ótica do leitor, não for visto que tem de esperar um bocadinho mais pelo conteúdo, temos esse problema sempre de que os mídias tradicionais serão sempre uma informação requentada, o online é que é bom, o online é que é bom. O online, de facto, é bom, e há bons formatos, claro. E é aí que está o futuro, sem dúvida. Sem dúvida. O online é o futuro, para mim. Eu, do ponto de vista de uma pessoa de um millennial, sim. Para mim, o online é o futuro. Os novos formatos do Última Hora, do... Como é que se diz? As notícias de centralização dos chefs em tempo real em que o jornalista vai colocando, por exemplo, em tempo real, parágrafo ou pós-parágrafo, agora está-me a faltar o termo desse formato. Mas pronto, isto para dizer que o online é o futuro, sem dúvida, mas as pessoas têm de perceber que nem tudo pode ser para ontem. Se calhar convém ter-nos um bocadinho de noção nesse aspecto. Eu acho que é um aspecto muito importante, a ideia do hábito, sem dúvida. Falar, por exemplo, da televisão ser aquela lareira digital que se falava, ou mesmo a rádio dos anos 40, 50, claramente isso está perdido. São hábitos que se perdem ou que se calhar que se transformam. Eu acho que, por exemplo, falarmos do fim da rádio é completamente errado a partir do momento em que temos os podcasts, a partir do momento em que temos os streamings, a partir do momento em que podemos consumir todos esses conteúdos online. Eu acho que não é tanto uma perda de hábitos, é uma transformação. Mas, obviamente, temos a inevitável perda, por exemplo, de não termos-nos planado a ler um jornal. Sim, talvez sim, talvez não. Se calhar num lugar do jornal está um tablet, está um telemóvel. Tem a ver também com o acesso. Se calhar a pessoa há 40 anos atrás pagava, tinha pago por esse jornal e hoje em dia está a ver ali a aplicaçãozinha do jornal e se calhar não pagou ali por meio de dúzia de artigos. E depois estava sempre ali a pagar a caixa e os cookies por continuar a ter acesso ao conteúdo gratuito.